Música Após a derrota frente ao Madeira Sade para o campeonato e a inesperada eliminação da Taça de Portugal pelo Ossim Porto Salve, o Colégio de Gaia voltou às vitórias depois de vencer na tarde deste sábado o Cal por 30-20, um jogo correspondente à nona jornada do campeonato nacional de handball feminino. O Colégio de Gaia não deu qualquer hipótese à equipa oriunda de Lessa da Palmeira e aos 16 minutos de jogo, as comandadas de Paula Castro venciam por 7 gols de diferença. Uma primeira parte de domínio total das gaianças indo para o intervalo a vencer por 14-10. No segundo tempo, uma entrada brilhante por parte do Colégio e à medida que o tempo ia passando, a vantagem ia sendo ampliada até aos 10 golos de diferença no final da partida. Catarina Oliveira foi a melhor marcadora do Cal, tendo marcado 6 golos. Já do lado do Colégio de Gaia, destaca-se a prestação da internacional portuguesa Bibiana Sabino e da capitã da equipa, Helena Soares, com 5 golos cada uma. No final da partida, cada técnico e a respectiva atleta fizeram uma análise a esta partida correspondente à nona jornada do campeonato nacional de handball feminino. O Colégio de Gaia foi superior durante o jogo todo. Nós não estivemos bem, nunca nos encontramos durante o jogo. Começamos mal, depois no final da primeira parte conseguimos estar melhor, depois voltamos a entrar mal na segunda parte e depois o resultado foi se avolumando e foi uma vitória mais do que justa do Colégio, foi sempre mais forte, como disse, e agora temos que continuar a trabalhar. É uma equipa com outros objetivos completamente diferentes dos nossos, mas queríamos jogar, vir aqui para disputar o resultado. Não tivemos o nosso melhor e tínhamos que estar um dia muito bom para ganhar o Colégio de Gaia. O Colégio de Gaia defende bem e depois tenta sair sempre em transição. E nós não conseguimos ultrapassar o ataque e não conseguimos ultrapassar a defesa do Colégio e depois deixando o Colégio jogar em transição sem pararmos a transição, tudo é mais difícil. É o ponto forte do Colégio, a transição de defesa do ataque e nós sabíamos disso, mas não fomos capazes, não fomos capazes de o fazer. Pois, não é certamente o resultado que queríamos levar daqui. Sabíamos que temos uma equipa muito jovem e o Colégio tem uma equipa muito experiente. Sabíamos que esse é um jogo difícil, mas estamos a tentar ainda juntar a equipa, mas parabéns ao Colégio de Gaia, foi melhor e se vê-se no resultado. Transições, transições foram muitas e a organização também, nós também temos uma defesa ainda muito inexperiente e temos de juntar, mas principalmente transições, transições e é isso, não falta nos defender. Entramos bem, portanto, uma das nossas armas mais fortes é transições. Depois, a meio da primeira parte, oscilámos um pouco na defesa e isso deu hipótese ao Colégio de se aproximar no resultado. No entanto, o ataque não esteve tão bem. Na segunda parte, tornámos a entrar muito bem defensivamente, lá está. Entrando bem defensivamente, podemos fazer as nossas transições e o que para nós é muito bom, porque dá-nos muitas hipóteses de gol em contra-ataque, ou mesmo em transições rápidas. Mas estamos a oscilar bastante a nível de ataque. Esperemos com mais jogos que a gente consiga melhorar o ataque, porque defensivamente estamos bem. Acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, tanto a nível ofensivo como defensivamente, mas acho que temos muitas coisas a melhorar ainda, há muitas falhas, mas no geral acho que foi um bom jogo e que estamos a melhorar, que é dos maus momentos que saem, é como a vitória, assim. E acho que o objetivo deste fim de semana está cumprido, os três pontos, e agora pensar nos dois jogos da próxima semana já. É os passos, falhas de passe, depois dos contra-ataques, nós podemos usar muito mais, nós somos muito fortes no ataque rápido e acho que é uma coisa que nós temos de trabalhar esta semana, porque o jogo de colégios passa muito por um ataque rápido e não pode haver perdas de bola, porque senão não há contra-ataque. O Colégio de Gaia voltou assim aos caminhos dos resultados positivos, bem como à parte superior da tabela classificativa, ao deixar o sétimo posto e subir até ao quarto lugar. Quanto ao calo, sofreu a terceira derrota consecutiva, ocupando assim o décimo posto com 16 pontos. O Colégio de Gaia prepara agora a difícil recepção ao pendurada, já no próximo dia 31 de março. O Colégio de Gaia prepara agora. O Colégio de Gaia prepara agora, então, E aí